Oiê, meu nome é Flávia e eu sou digital influencer do canal Sempre Bela do YouTube. Hoje eu vim ensinar pra vocês uma técnica que levanta o rosto usando apenas maquiagem. Essa nova técnica se chama facelift e tá bombando por aí. Vão aprender? Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é sobre a aplicação do corretivo. Nesse momento você vai aplicar o corretivo no cantinho interno do olho e no cantinho externo fazendo um traço na diagonal pra cima. É isso que vai fazer levantar o seu olhar. E na hora de você esfumar, mantenha bem assim concentrado aonde você aplicou pra técnica poder dar certo e poder dar o efeito que a gente quer. A segunda dica é sobre a aplicação do blush. Nessa técnica a gente deve aplicar o blush também na diagonal, tá? Levando pra cima. A gente pode usar aqui a nossa orelha como norte, trazendo desde essa pontinha até a bochecha. Pra essa técnica eu gosto de usar blush cremoso porque eu acho que ele fica mais natural, mais difuso na pele e também é bem mais fácil de esfumar. Pra terceira dica temos a aplicação do pó. Eu gosto de aplicar o pó aqui abaixo dos meus olhos, nas minhas olheiras, também na diagonal, também levando pra cima. E aqui abaixo do blush, também na diagonal, também levando pra cima. Esses dois lugares vão fazer uma marcação maior e vai deixar a técnica ainda mais visível. E a dica extra desse vídeo pra vocês é sobre os cílios. Você pode pegar os cílios postiços e cortar no meio e usar só o finalzinho pra colar aqui no finalzinho do seu olho e preencher o resto com máscara de cílios normal. Aqui você vai usar. E nos seus cílios inferiores, você pode também focar mais em aplicar a máscara de cílios no final deles e não no começo. Isso também vai dar aquela impressão de olhar mais levantado, de rosto mais levantado, que tem tudo a ver com a nossa técnica de hoje. E aí, o que vocês acharam? Dá uma super diferença, não dá? Agora eu quero ver todo mundo testando essa técnica aí de casa. Com essas dicas que eu dei, ficou muito mais fácil. Um super beijo e até a próxima!